Você que trabalha na área da segurança privada, seja você vigilante, porteiro, vigia, controlador de acesso, qualquer atividade que você esteja exercendo aí no seu posto de serviço, tem que deixar bem claro que há um procedimento. Esse procedimento é para ser procedido e por você. Não caia naquela máxima de acostumar com seu posto de serviço e achar dono dele e começar a fazer aquilo que você considera melhor e não funciona dessa forma. O procedimento já está estabelecido. A necessidade é que você cumpra e seja nesse posto de serviço um profissional e abandone de vez o amadorismo. Faça aquilo que o posto exige, os procedimentos. Assim você vai manter o seu emprego, manter o posto seguro e todos saem ganhando. Simples assim.